Programação para todas as idades. Assim será o 17º Salão do Livro do Piauí, lançado na manhã dessa quinta-feira na Universidade Federal do Piauí. O evento será de 31 de maio a 9 de junho na UFP. A programação do Salão do Livro é pensada de uma maneira muito sistemática. A gente sempre senta, faz uma análise de perfil de público, percebe o que está dentro do mercado também, o que está sendo mais divulgado, quais são os livros que estão sendo mais vendidos, quais são os autores que estão em mais evidência. Mas não só isso. A gente mensura também a expectativa do público piauiense, principalmente. O que é que eles gostariam de ver dentro do Salão? E o Salão não pode perder o seu perfil acadêmico dentro do Seminário Língua Viva, mas não pode se restringir a ele. Por isso que a gente optou por fazer uma programação multi. A homenageada dessa edição é Cecília Mendes, professora da UFP aposentada, poeta, historiadora e artista plástica. Nossa homenageada é uma âncora de grandeza, uma professora acima de tudo, uma formadora de opinião, uma pessoa de conhecimento. Ela está dentro desse staff da inteligência piauiense brasileira. Então, para nós, é uma grande honra ter o nome da professora Cecília aqui conosco. A superintendente de comunicação social e coordenadora do Salip, na UFP, professora Jaqueline Lima Dourado, informou que os setores da instituição já estão articulados para a realização do evento. Os setores que se envolvem todos os anos no Salão do Livro do Piauí já estão todos contactados. A nossa parte é uma parte estrutural e também nós utilizamos a feira do livro para lançarmos nossas edições. Então, nós temos 32 livros prontos e mais 16 livros em produção que não sabemos ainda se vai dar tempo. Mas estamos com toda a alegria do mundo. Essa parceria que nós fazemos com a Fundação Quixote nos permite sermos organizadores da feira. E a administração superior tem dado todo o apoio possível. O governo do estado confirmou parceria com o Salão do Livro do Piauí. É um evento que faz parte do nosso calendário cultural, que já é consolidado e que, de certa forma, não pode morrer, de forma alguma, não pode morrer. Por isso, mesmo com toda a dificuldade que nós temos financeiramente, que o país inteiro está passando, o governo do estado, sim, sinalizou o patrocínio para a realização do Salão do Livro do Piauí. A UFPE é co-realizadora do Salipe, juntamente com a Fundação Quixote, desde 2014. É uma parceria muito importante. Ela é muito boa para a Fundação Quixote, que passa a ter um espaço adequado para a realização do Salão. É muito boa para a Universidade, que traz um evento dessa magnitude para dentro das suas dependências. E, mais importante, para o povo piauiense, que tem a garantia da realização desse evento, que estava com dificuldades antes de ser trazido para a Universidade Federal do Piauí. O 17º Salipe tem como tema a frase de Voltaire A leitura engrandece a alma e deve reunir mais de 200 mil pessoas que buscam engrandecer a alma com literatura, arte e cultura.